Verdade. Aliás, nesse sentido, clima de lua de mel virou até meme. Muitos memes estão sendo replicados nas redes sociais das fotos entre o Lula e o Macron. Tem gente que tá falando que eles estão fazendo uma espécie de ensaio, sabe aquele ensaio pré-casamento? Porque as fotos mostram os dois juntinhos e tal, em clima de muita amizade. Tem alguns internautas que chamam de bromance, inclusive, esses dois, né? Chipam o Lula e o Macron. Seria Lucron, será esse chip? O presidente francês que tá na América Latina pela primeira vez e no primeiro dia da estadia. Ele e o presidente Lula, portanto, trouxeram essas imagens que a gente tá acompanhando. Os dois publicaram muitas, muitas fotos nas redes sociais e há muita repercussão. Aqui, por exemplo, tem um internauta falando assim, mas essas fotos do Lula com o Macron estão servindo um belíssimo ensaio de casal. A Bic Miller também usou as redes sociais. Eu tô rindo que disseram que parece um ensaio pré-casamento e realmente parece, segundo ela. Aqui outra internauta, né? No Twitter. Lula e Macron fazendo ensaio de pré-casamento devem casar na Amazônia e passar a lua de mel em Paris, segundo ela. Levar minha namorada em Belém pra fazer um ensaio fotográfico inspirado em Lula e Macron. Será que um dia alguém vai me olhar assim como o Macron olha pro Lula? Disse outra internauta e posta um vídeo dos dois. O Macron tá sempre olhando pro Lula com cara de apaixonado. Falou aqui a Lana também numa postagem. Eu quero o que eles têm, brinca outra internauta. A relação dos dois, esse chip do Lucron. E aí, Sakamoto, as redes sociais estão uma loucura. Não só aqui no Brasil, lá na França também virou meme essa relação entre os dois. Tem uma coisa engraçada, Diego, que é o seguinte. Tem muito relacionamento, tem muito casamento que não sobrevive. Tem muito amor, tem muita alegria, mas que não sobrevive ao acordo pré-nupcial. No caso, o acordo pré-nupcial desse casal aí é chamado o Acordo Mercosul-União Europeia. A grande pergunta é, na hora que eles forem discutir, na hora que eles estiverem discutindo, o Macron não quer discutir sobre isso nessa viagem ao Brasil, mas claramente eles vão falar entre quatro paredes. Quando eles forem falar sobre esse assunto, vai ser essa chipada toda ou vai ser cadeira e mesa voando? A segunda possibilidade é maior. E você, Cris, como é que viu essa brincadeira da galera na internet? Gente, eu que sou aqui, estou sempre falando, eu sou a cética, cética dos casamentos, cética da romantização das relações. Vou lá eu acreditar em foto que mostra a relação de Lua de Mel? Eu não, assim, acho que é claramente tudo muito pensado nessas imagens, né? Eles jogaram aqui para a torcida, a torcida está comemorando, a torcida está gritando. Inclusive, eu estava procurando quem é o autor dessas fotos, porque me parece que o Lula é sempre acompanhado do Stuckers, né? O fotógrafo dele oficial, essas fotos não são a cara dele, pode ter sido ele ou o fotógrafo do Macron. Eu não sei, eu não achei os créditos, encontrei só fotos de divulgação, fica aqui a questão para a gente esclarecer daqui a pouco. Mas, está tudo muito pensado, né, gente? Os dois líderes não fazem toda hora fotos de mãos dadas com outros líderes. Em várias fotos as mãos estão dadas, né? As roupas nessas fotos estão parecidas, os dois colocaram uma roupa... Eles absolutamente pensaram em tudo. A roupa está parecida, o tom da calça, o tom da blusa, a mãozinha da do Lula tira a camisa para fora da calça, é bem descontraído, estão bem tranquilos, estão bem felizes, botam um sorriso, o Macron não conseguiu tirar a camisa para fora, nem no barco. E as mãos, os dois punhos serrados para o alto, gente. Então, acho que é isso, fez o efeito desejado, claramente. O efeito desejado era estar todo mundo falando disso e de como os dois estão ótimos, como a relação está ótima. E a gente sabe, por todas as discussões que a gente tem tido aqui sobre redes sociais, o que parece pelas redes sociais e o que é na vida real, né, gente? A gente realmente não são essas fotos que vão nos dizer, de fato, o que está acontecendo nos bastidores. E achei ótima a analogia também do Sakamoto sobre o acordo pré-nupcial, de fato. Quando as pessoas sentam para falar sério de uma parada que tem que assinar para dividir e decidir quem vai mandar no quê, é que fica difícil, né? Qual vai ser o acordo, de fato, implantado? Então, vamos ver quanto é que isso dura. Mas eu acho que, por enquanto, o recado aqui foi absorvido com sucesso. É, gerou meme, pelo menos.